A Biblioteca Municipal de Bojiminim cresce a cada ano, seja em número de volumes e de pessoas interessadas em consultar seu arquivo. A Biblioteca é a depositária do conhecimento e ela só sobrevive graças às importantes doações efetuadas pela comunidade. Hoje, quando homenageamos alguns amigos da Biblioteca, a lei do agradecimento, nossa mensagem a todos vocês. Através dela, vocês auxiliam de forma importante a patrocinar um maior conhecimento aos hospitais. A Biblioteca Municipal de Bojiminim A Biblioteca Municipal de Bojiminim A Biblioteca Municipal de Bojiminim que você leva a mais uma aventura de vidas, e estilos de raios, a mentira de caminhonite, que vocês vivam assim, e vocês viram assim, uma expressão assim, nos casam de novo, vocês estão muito obrigados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí